Ninguém nunca esteve no planeta como Jesus. Mó revolucionário da história, através do amor. A história se divide em antes dele e depois dele. É inquestionável a importância histórica de Jesus, vocês concordam? Ele mudou tudo, ele mudou quadros, sócio, política, econômica, tudo, tudo, tudo. Nunca houve um ser humano na Terra com um pacto planetário tão grande quanto Jesus. Tudo bem? Estou falando de religião, então, de história. Pergunta, você viu Jesus estimulando os discípulos dele a brigarem em nome dele? Você viu Jesus estimulando os discípulos dele a xingarem quem era judeu? Xingarem quem era gentil? Você viu Cristo falando para ser intolerante com alguém? Veja, Jesus conhecia todos nós, mas você viu? Me responde, por favor, me responde. Você viu? Eu nunca vi, não tem nada que mostra isso, nunca houve. Será que não é porque Jesus, maior do que ninguém, não sabia do bom senso que a gente aprende com as diferenças? E que naturalmente o tempo tem a tendência a colocar aquilo que faz mais sentido no seu devido lugar? Será que não foi Jesus que nos ensinou que a verdade não se impõe com lutas, com brigas e com descaso? Que a verdade, quando ela é real, ela se impõe pelo tempo? Então, pensa nisso. Antes de você abraçar mais uma postura de falta de bom senso para defender um ponto de vista, seja ele qual for. A não ser que você me prove que você é maior do que Jesus em evolução. A não ser que você me prove que você é maior do que Jesus em amor. A não ser que você me prove que a sua mediunidade é muito mais poderosa que a de Jesus. que era médium de Deus. A não ser que você me prove que a sua vida é muito mais santa do que a do Cristo. A não ser que você me prove que você vem de um lugar bem diferente do de Jesus. Porque já evoluiu muito mais que ele. Eu vou ficar com ele e não com você.